Aí deixou a comida todinha pra comer o bolo, ué? Tá certo isso? Você precisa de bolo comer o bolo. Tá certo isso? Quando eu digo que não vai pro céu, é isso que eu tô ganhando. Tá dando minha casa assim. A Pauline A Pauline A Pauline A Pauline tem a força A Pauline é fiel A Pauline Maior de todas A Pauline dá um anel Dá um anel A Pauline A Pauline Aí o meu skin care Pra dormir Ó o preto Você é palhaço, né? Ele gosta Esse cara gosta de me stressar demais, mano Olha o homem que me stress Preto, não é na pia não Essa, olha Essa benção do rosto Ele cagou Vai ser um passarinho Não, pô Eu venho aqui Aí coloco, ó Pra dormir Aí eu boto Você quer fazer graça, viu? Você quer fazer, fica destruindo Pode destruir não, vá Você, você é ouro Aí eu coloco Pega aí Mãozão na pesada Aí eu boto Como você tá destruindo Tô fora de graça Pare cabeça de Olha De peia Gente, o Lucas quer porque Quer que corte meu cabelo, pô Não vou cortar, não Tá bonito, não, hein? Vai, vai cortar meu que vai cortar o cabelo Não, tá, não ria, não Eu tô na transição, porra Transição capilar Pois a transição dá Tá transindo demais o cabelo Não, eu posso, não, pô Cadê? É porque ele é ressecado Porque ele é ruim Eu acho que você fazer algum botox E hidratar Não, pô, mas eu tô Confia em mim Tá, deixa eu ver pra mim É, e às vezes fica Não sei se você tá gostando, não Vai cortar Não, vou não Não me influenciar, não Ó, o que que acontece? Eu gosto disso aqui Que tá querendo nascer um pouco Calma Só o que que acontece? Aqui eu tô achando que tá uma cuia E eu tô achando você muito com a cabeçona Eu tô achando você com a cabeçona É não, porra Vá por mim E o cabelo tá assim Preto, eu não sei se tá legal, não Macho, é porque Eu gosto de marcar Não, não vou Bicho, eu tô Vai pra mim Vai cortar, viu Vai cortar Pio, quem te ajudou? A gente vai Preto, quem te sente E vou agulhar da pele Assim tanto Você escondeu o produto seu, não foi? Os meus? E também no falso do crânico Do cabelo? Escondei não, minha vida O que é meu é seu O que é seu é meu Olha que linguarudo Onde é que tá? Tu acha que eu vou esconder alguma coisa de você Pra você não usar? O que é que esconde? Me tira a sua, Preto Para com isso Quem escondeu é você Às vezes que é ruimzinho Para essas coisinhas Negócios Eu não tenho não Negócio de Oxe, eu quero ver você cada vez mais lindo Cheiroso, gostoso Esse meu cabelo de bruxa Vamos cortar ele, meu filho Não, não Tô com medo Preto, tô achando um pouquinho Olha pra mim Olha pra mim Eu tô achando um pouquinho grandão, viu? Tá uma conha Eu tô achando que tá uma conha Ele ia um mexer com os outros Agora não mexa com ele não Que ele fica doido O que é uma conha? Uma conha assim, ó Uma conha espalhada assim na cabeça Não sei se eu vou achar esse cabelo, não Cadê, vida? Eu penteei, ó Tá bonito, não? Cadê? Fala verdade Sem engongar Olha pra mim Porque tá ressecado Porque ele ia ressecado Meu filho vai cortar esse cabelo Não tô gostando, não Vou passar uma alisante na frente Não, não vou passar alisante, não, pô Não vou passar alisante Porque eu vou passar alisante Eu amo, eu amo Eu amo, meu bichinho, viu? Eu amo tanto Você lê de quanto jeito Olha pra mim Tá feio não, esse cabelo Não, não é que tá feio Mas não sei Não sei se eu tô Mas é porque eu tô Eu tô Na transição Ele disse que tá na transição Capilar Tirando a química Deixando natural Tô brincando Pedro, olha pra mim Não, agora Eu vou cortar esse cabelo, mãe Amanhã Eu mesmo corto Gente, ele corta ou não corta o cabelo? Não, eu vou cortar não Eu vou fazer o que for Deixa aqui a enquete Não, eu vou cortar Agora que eu penteei Tá vendo? Penteadinho Eu acho que é de lado E precisa tirar um pouco de lado Vê de lado Não, Pedro Que eu tô deixando crescer Posso tirar agora não Ele pintei até a sobrancelha Mas só vai dar Tá bonito Cabelo ruim de caralho Vai cortar, viu? Vai cortar Apolini Cabelo feio Apolini Vamos cortar Vida, vamos cortar esse cabelo? Vou não Eu vou cortar então Olha, tem um tesouro aqui Ô, Preto Não sei se eu tô Não tô gostando não Não, tá feio Mas também não tá bonito Sim, porque eu tô Não tenho ansão Mas tá feio não Transição capilar Olha o menininho Olha o demão, hein? Eu amo O homem tá aí Ele gosta de mexer com os outros Mas ninguém gosta de mexer com ele não Que ele tem que Saiu primitinho